Duas companhias aéreas, Conte e Trace, conectam dez capitais da América do Sul. O diagrama apresenta alguns voos realizados pelas companhias, sendo Conte representada por uma linha contínua vermelha e Trace por uma linha tracejada azul. Os voos estão planejados do seguinte modo. Dadas duas capitais quaisquer, apenas uma das companhias realiza voos diretos entre elas, em ambos os sentidos e, entre Brasília e La Paz, não é possível fazer viagens usando apenas a Conte, mesmo fazendo conexões entre outras capitais. Vamos primeiramente entender essas afirmações antes de ir à resolução dos itens propriamente. A primeira afirmação nos diz que, entre quaisquer duas capitais, apenas uma companhia pode fazer voo. Então, por exemplo, entre Bogotá e La Paz, quem faz esse voo é a Conte. Então, a Trace não pode fazer esse voo. Assim como entre La Paz e Brasília, quem faz é a Trace. Então, a Conte não pode fazer esse trajeto. E a segunda afirmação que é a mais importante é que, entre Brasília e La Paz, não é possível fazer viagens apenas com a Conte. Então, mesmo em conexões, você precisa obrigatoriamente usar a Trace. Aqui, obviamente, o trajeto entre Brasília e La Paz, você usa apenas a Trace. Só que essa afirmação quer dizer que, se você fizer várias conexões, por exemplo, de La Paz até Buenos Aires, depois Motivivel, Assunção e depois voltar para Brasília, ou, eratoriamente, um desses treços vai ter de ser feito utilizando a Trace, já que não é possível ir de La Paz até Brasília usando a Conte, mesmo fazendo conexões. Então, essa afirmação vai ser de vital importância para a resolução dessa questão. Então, guarde essa afirmação e vamos aos itens. Então, já coloquei aqui, de novo, aquele nosso mapa com a esqueminha das capitais dos voos e também essa informação importante que, entre Brasília e La Paz, não é possível usar apenas a Conte. Então, nós queremos saber qual é a companhia que faz o voo direto entre Santiago e Brasília. Então, a companhia que liga esse pedaço aqui a esse pedaço aqui, faz essa ligação. Vamos ver. A companhia que faz a trajetória em azul, que é a companhia Trace, será que ela pode fazer o voo entre Santiago e Brasília, ou será que é a Conte que faz esse voo? Bom, vamos supor que é a Trace. Então, a Trace é essa aqui, que eu vou fazer com a linha azul. Se em Santiago e Brasília é a Trace, faz o voo, o que será que acontece? Será que isso pode acontecer? Nós temos que lembrar isso aqui, que entre Brasília e La Paz, não é possível fazer viagens usando apenas a Conte. Então, se estamos de Santiago e Brasília, um jeito de ir de La Paz até Brasília, fazendo conexão, é fazer conexão com Santiago, não é? Podemos ir de La Paz até Santiago e depois seguir para Brasília. Só que fazendo esse trajeto, nós não podemos usar apenas a Conte. Então, se nós estamos usando a Trace aqui, nós podemos usar a Conte aqui. E aí não há problema. Então, nós faremos aqui o trajeto entre Brasília e Santiago, usando a Conte sem nenhum problema, pois entre La Paz e Santiago podemos usar a Trace, que é essa companhia aqui em vermelho. É, mas será que não podia ser entre Santiago e Brasília e então a Conte? Vamos lá, vamos supor. O que será que aconteceria se o trajeto entre Brasília e Santiago fosse feito via Conte? Se nós fazemos o trajeto via Conte, por essa regrinha aqui, que entre Brasília e La Paz não é possível fazer viagens com apenas a Conte, Então, esse trajeto aqui que nós fizemos entre La Paz e Santiago, obrigatoriamente teria de ser feito com a Trace. Só que aí, observe que nesse caso, vai ser possível utilizar apenas a Conte para fazer o trajeto entre Brasília e La Paz. Veja, estamos indo de Brasília até Santiago com a Conte, depois de Santiago a Bogotá e depois de Bogotá a La Paz. Então, nós usaremos a Conte para fazer o trajeto entre La Paz e Brasília. E isso é impossível por causa dessa condição aqui, mesmo para conexões como é o nosso caso. Então, isso quer dizer que é impossível que utilizemos a Conte para fazer o trajeto em Santiago e Brasília. Portanto, concluímos que a companhia que faz o voo entre Santiago e Brasília só pode ser a companhia Trace. Já que, novamente, a companhia Conte, se ela fizesse esse voo, cairia em contradição com essa segunda condição. Portanto, esta companhia é a Trace. Vamos ao próximo item. Item B. Explique por que é possível viajar entre Buenos Aires e Brasília usando apenas a empresa Trace. Então, novamente, trazemos aqui a informação importante que vai nortear nossa solução. Entre Brasília e La Paz, não é possível fazer conexões apenas com a Conte, pois vamos obrigatoriamente usar a Trace. O problema inteiro é baseado nessa afirmação. Então, nós temos que provar que é sempre possível viajar entre Buenos Aires e Brasília usando apenas a Trace, que é a linha azul. Bom, se nós podemos utilizarmos, por exemplo, a primeira situação entre Brasília e Buenos Aires com a Trace, nosso problema está resolvido. Então, se formos de Brasília a Buenos Aires utilizando a Trace, o problema está resolvido. Nós não precisamos fazer mais nada. Agora, e se ao invés desse trajeto aqui ser da Trace, e se o trajeto direto entre Buenos Aires e Brasília fosse feito pela Conte? Se ao invés de utilizar a Trace, nós utilizássemos a Conte, que fizesse a ligação entre Buenos Aires e Brasília, nós precisamos encontrar um caminho alternativo por meio de conexões que use apenas o trajeto da Trace. Mas veja, por essa afirmação, entre Brasília e La Paz, não podemos fazer apenas viagens com a Conte. Então, se entre Buenos Aires e Brasília nós tivermos essa ligação com a Conte, então, se entre Brasília e Buenos Aires nós temos que essa viagem é feita pela Conte, O que vai acontecer? Bom, por causa dessa afirmação, entre La Paz e Brasília não podemos usar apenas a Conte. Então, se o voo entre La Paz e Buenos Aires fosse feito pela Conte, nós teríamos um caminho entre La Paz e Brasília feito apenas pela Conte, o que faz com que essa afirmação seja falsa. Portanto, concluímos que o trajeto entre La Paz e Buenos Aires só pode ser oferecido pela Trace, pela Companhia Tracezada. Bom, então nós obtivemos aqui que o trajeto entre La Paz e Buenos Aires é feito pela Trace. Só que entre La Paz e Brasília também já sabemos que é feita pela Trace apenas. Ou seja, isso quer dizer que estamos em Buenos Aires, fomos até La Paz com a Tracez, e depois de La Paz fomos até Brasília com a Tracez. Ou seja, fizemos o trajeto entre Buenos Aires e Brasília usando apenas a empresa Tracez. Portanto, qual que é a moral da história? Se o voo entre Buenos Aires e Brasília for operado pela Tracez, o problema já acabou. Já é operado pela Tracez, não temos o que fazer. Suponha caso contrário que ela fosse operada pela Conte. Se ela é operada pela Conte, nós podemos fazer a seguinte conexão. Então, podemos ir de Buenos Aires até La Paz pela linha Tracez e depois ir de La Paz até Brasília também pela Tracez. Portanto, não importa qual trajeto a gente faça. Não importa qual voo seja. Se esse voo aqui entre Buenos Aires e Brasília vai ser da Tracez ou da Contez. Se ele for da Tracez, acabou. E se ele for da Contez, nós podemos fazer esse trajeto aqui pela Tracez passando por La Paz até chegar à Brasília. Entenderam? Então, é por isso que, independentemente das duas opções, sempre é possível viajar entre Buenos Aires e Brasília com a empresa Tracez. Aqui, novamente, cabe frisar que a importância do enunciado está apenas nessa afirmação aqui. Tanto que eu até copiei ela aqui embaixo para facilitar a solução. E agora, vamos ao último item. Item C. Dadas duas capitais quaisquer, explique por que sempre é possível viajar entre elas usando apenas a companhia Tracez, fazendo no máximo uma conexão em La Paz ou Brasília. Bom, como nós temos aqui duas capitais quaisquer, a situação complica um pouco. Só que nós podemos basear o nosso raciocínio no que foi feito no item B. O que a gente fez no item B? No item B, nós tínhamos Buenos Aires e Brasília. Nós verificamos os dois casos. Se ela é operada pela Tracez ou se ela não for operada pela Tracez. Agora, ao invés de pensar em Buenos Aires e Brasília, nós vamos pensar em duas capitais quaisquer. Então, vamos pegar uma capital X e uma capital Y. A tira de ilustração, para facilitar o nosso raciocínio, vamos pegar aqui, por exemplo, a Assunção e Montevideo. Duas capitais que ainda não foram citadas nessa questão. Vamos ver, como que nós faremos o raciocínio? Bom, queremos provar que sempre é possível fazer o trajeto entre duas capitais pela Tracez. Então, o primeiro caso. Temos dois casos a analisar. O primeiro caso. Se o trajeto entre as duas capitais, seja quaisquer duas que forem, for feito com a Tracez, acabou, né? Já é possível fazer o trajeto com a Tracez e não temos mais nada a analisar. Então, para o meu caso, o trajeto é feito pela Tracez. Então, se o trajeto é da Tracez, não temos o que fazer. Porque, de fato, é possível entre essas duas capitais com a Tracez. E aí, não temos o que fazer. Agora, no segundo caso, é a mesma coisa que a gente fez no item anterior. O segundo caso é o seguinte. Suponha, então, que não é a Tracez que faz esse trajeto entre as duas capitais. Suponha que é a Conte. Então, se é a Conte, para a gente tentar fazer o trajeto só usando a Tracez, a gente tem que fazer conexão. E o enunciado já dá a dica, assim como aquela afirmação. Fazendo uma conexão em La Paz ou Brasília. Nós sabemos que a única companhia que opera entre La Paz e Brasília é a companhia Tracez. Ou seja, então, vamos utilizar esse fato do voo entre La Paz e Brasília ser feito com a Tracez. Para tentar estabelecer uma conexão que ligue outras duas capitais quaisquer. Bom, nós temos aquela afirmação que, novamente, entre Brasília e La Paz, não é possível fazer viagens usando apenas a Conte. Mesmo em conexões. Ou seja, se nós estamos fazendo essa viagem aqui com a Conte, podemos fazer, então, o trajeto aqui entre dessa cidade aqui até La Paz e depois dessa cidade até Brasília. Ou seja, podemos fazer a conexão de La Paz até Brasília passando por essa cidade aqui. E também podemos fazer a conexão entre La Paz e Brasília passando por essa cidade aqui. Então, vamos ver o que acontece em cada caso. Então, para raciocinar, vamos chamar isso aqui, Montevideo, como a cidade X e a cidade Y. E vamos nomear nossos caminhos. Sabemos que entre Montevideo e Assunção, ou seja, entre a cidade X e a cidade Y, nós estamos usando a companhia aérea Conte. Agora, vamos montar uma tabela com as possibilidades entre La Paz e a cidade X, entre a cidade X e Brasília, entre La Paz e a cidade Y e Brasília. Agora que montamos nossa tabelinha, vamos fazer a análise das possibilidades. Bom, por causa dessa afirmação que entre Brasília e La Paz não é possível utilizar apenas a Conte, isso significa que entre o transeto entre La Paz, a cidade X e Brasília, obrigatoriamente, um desses dois caminhos precisa usar a operadora Trace. Então, suponhamos que o caminho entre La Paz e a cidade X seja pela Trace. Se o caminho entre La Paz e a cidade Y também for realizado pela Trace, também for azul, então o problema acaba, pois aí teremos o trajeto entre a cidade X e a cidade Y passando por La Paz, utilizando apenas a companhia aérea Trace. Mas e se, por acaso, esse trajeto aqui não fosse feito pela Trace? Ou seja, o trajeto entre La Paz e a cidade X é feito pela Trace, mas o trajeto entre La Paz e a cidade Y é, na verdade, feito pela Conte. Se isso acontece, como não podemos ir de La Paz a Brasília usando apenas a Conte, estamos indo de La Paz até a cidade Y com a Conte, Então, aqui, o trajeto entre a cidade Y e Brasília obrigatoriamente precisa ser com a Trace, porque se ele fosse com a Conte, iria ferir esta afirmação aqui, que não é possível fazer viagens apenas com a Conte. E aí teremos um caminho entre a cidade X e a cidade Y utilizando apenas a companhia aérea Trace, fazem o trajeto da cidade X até La Paz, depois de La Paz até Brasília e, finalmente, de Brasília até a cidade Y. Ou seja, se o trajeto entre La Paz e a cidade X é feito pela Trace, sempre podemos fazer o trajeto entre X e Y com a Trace. Agora, vamos supor que o trajeto entre La Paz e a cidade X é feito pela Conte e não pela Trace. Então, aqui, nós vamos fazer esse trajeto ser realizado pela Conte e não pela Trace, entre La Paz e a cidade X. Se esse trajeto aqui é realizado pela Conte, então, o trajeto entre La Paz e a cidade Y pode ser feito tanto pela Conte quanto pela Trace. Se o trajeto entre La Paz e a cidade Y for feito pela Trace, sabemos, então, que, sendo o trajeto entre La Paz e a cidade X feito pela companhia Conte, o trajeto entre a cidade X e Brasília precisa ser obrigatoriamente feito pela Trace também. Por quê? Se esse trajeto fosse feito pela Conte, nós teríamos uma ligação entre Brasília e La Paz feita apenas pela Conte. De novo, por essa afirmação aqui, não é possível fazer viagens apenas pela Conte. Então, esse trajeto aqui entre Brasília e a cidade X vai ser feito pela Trace. E aí, nós vamos poder ir da cidade X até a cidade Y apenas usando a Trace, fazendo o seguinte caminho. Da cidade X, nós vamos para Brasília. De Brasília, vamos para La Paz. E de La Paz, nós vamos para a cidade Y. E isto finaliza o nosso trajeto para esse caso. Agora, vamos supor que o trajeto entre La Paz na última situação, entre La Paz e a cidade X, é feito pela Conte, mas o trajeto entre La Paz e a cidade Y também é feito pela Conte. Então, se o trajeto entre La Paz e a cidade Y é feito pela Conte também, sabemos, por causa dessa condição, que não podemos usar apenas a Conte para voar entre La Paz e Brasília, que o voo entre Brasília e a cidade Y precisa ser feito obrigatoriamente com a operadora, a companhia aérea Trace. E da mesma forma, o trajeto entre La Paz e Brasília passando pela cidade Y, pela cidade X, também precisa ter um trajeto feito pela Trace, já que entre La Paz e a cidade X também estamos usando a Conte. Então, entre a cidade X e Brasília, nós temos obrigatoriamente que usar a Trace. E nessa situação aqui, observe que temos um caminho que usa apenas a Trace. Partindo da cidade X, nós vamos com a Trace até Brasília, e de Brasília, nós vamos com a Trace até a cidade Y. Então, em qualquer uma das quatro situações que podemos ter, obrigatoriamente, nós temos que é possível fazer um caminho apenas utilizando a companhia Trace. Um tabuleiro circular é dividido em seis setores iguais pintados, alternadamente, de cinza e branco. Inicialmente, há uma bolinha em cada setor. As bolinhas são movimentadas em etapas, obedecendo as seguintes regras. Escolhemos duas bolinhas quaisquer e, em seguida, deslocamos uma dessas bolinhas para o setor vizinho no sentido horário e, simultaneamente, deslocamos a outra bolinha para o setor vizinho no sentido anti-horário. Aqui, fizemos a seleção dessas duas bolinhas. Essa aqui eu desloquei para o sentido horário, então ela foi para cá. Aí, essa outra que foi selecionada tem que ir para o sentido anti-horário que fez esse movimento ilustrativo aqui. Item A. Indique na figura abaixo como chegar ao tabuleiro final em três etapas. Aqui nós temos o nosso tabuleiro inicial, que parece uma pizza, e nós queremos observar aqui movimentações que permitam que a gente obtenha cinco bolinhas nessa posição aqui de cima e essa única bolinha fique sozinha aqui. Então, a ideia vai ser basicamente a gente isolar essa bolinha aqui. Como já temos uma bolinha branca, uma bolinha nesse setor branco aqui embaixo, vamos ver se ela é quietinha onde ela está. Nosso objetivo é aglutinar todo mundo aqui em cima, juntar todo mundo aqui. Então, a nossa ideia vai ser ir subindo todo mundo aqui. E como que a gente pode fazer para subir todo mundo? É, vou começar com o pessoal que está debaixo e vou mandar eles subirem em um andar aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta bolinha que está aqui, vou escolher ela e escolher essa daqui. Essa aqui vai girar no sentido horário. Se eu escolher esta e escolher esta, esta vai no sentido horário e esta tem que subir no sentido anti-horário. Como vai ser a nossa nova configuração aqui? Vai ficar, então, uma bolinha aqui, esta bolinha permanece igual, esta daqui vai para esse setor branco, vai se juntar que já está aqui e a que está aqui também vai se juntar aqui. Temos esta configuração aqui. Agora, para juntar todas as bolinhas aqui, eu preciso selecionar dessas duas bolinhas, eu preciso selecionar uma e jogar para cá. Aqui eu seleciono uma e jogo para cá, porque eu tenho que escolher uma bolinha por vez para fazer o movimento. Nesse caso, então, vai ficar a bolinha que já estava aqui inicial. Essas duas bolinhas vão se juntar aqui, aqui vai ficar com três bolinhas. vai sobrar, aqui vai sobrar uma bolinha e aqui vai sobrar uma bolinha. E essa bolinha que está aqui no canto continua a mesma. E, finalmente, eu seleciono esta bolinha aqui e giro no sentido horário e vai para cá. E esta bolinha aqui, giro no antiorário e vai para cá. E pronto. Agora, nós temos as cinco bolinhas aqui em cima e essa aqui ficou isolada aqui embaixo como nós queríamos. Item B. Explique por quê. Partindo do tabuleiro inicial e após qualquer número de etapas, a quantidade de bolinhas em setores brancos é sempre ímpar. Vamos analisar o item anterior para tentar ter uma ideia da lógica que nós podemos aplicar. Nesta primeira figura, nós tínhamos, nos setores brancos, três bolinhas, a configuração inicial. Aqui, passamos a ter cinco bolinhas na configuração inicial. E aqui voltou a ser três bolinhas. Aqui, nós temos uma bolinha só. Veja que essa quantidade é sempre ímpar. O que acontece? Quando nós fazemos o movimento, veja aqui, nós temos as bolinhas aqui, nós podemos pegar duas bolinhas cinzas. Como cada setor alterna entre cinza e branco e cinza e branco, se eu pego uma bolinha que está no cinza, ela obrigatoriamente vai para um setor branco. Se eu pego uma bolinha que está no setor branco, obrigatoriamente ela vai para o setor cinza. Como nós selecionamos duas bolinhas, as duas bolinhas vão mudar do estado. Se ela está no estado inicial cinza, ela vai para o estado branco. E se ela está no branco, ela vai para o cinza. Logo, eu posso fazer as seguintes escolhas. Eu podia ter escolhido duas bolinhas em setores cinzas, duas bolinhas no setor branco, como eu fiz aqui, ou ainda podia ter escolhido uma bolinha no setor cinza e outra bolinha no setor branco para fazer o movimento. Ou seja, para analisar se a quantidade de bolinhas branca em setores brancos é sempre ímpar, eu vou verificar o que acontece com os movimentos quando eu parto de bolinhas que estão ou uma no setor branco e outra no setor cinza, as duas no setor cinza, ou as duas no setor branco. Se eu provar que em cada uma dessas situações a quantidade de bolinhas em pontos em setores brancos é sempre a mesma, eu termino de provar o que eu quero no enunciado. Vamos então analisar cada caso. Vamos supor que eu selecionei uma bolinha no setor branco, por exemplo, essa bolinha aqui, e uma no setor cinza. Se eu fazer isso, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Esta bolinha que está no setor branco vai para esse setor cinza, então vai ficar aqui, então o que vai acontecer aqui? Eu perdi uma bolinha no setor branco. Observe que a configuração inicial, como eu tenho três bolinhas no setor branco, eu tenho três bolinhas brancas que é um número ímpar de bolinhas. E essa bolinha aqui cinza vai para o setor branco, a configuração vai ficar essa aqui, duas nesse cinza, duas nesse branco, fica uma aqui e esta aqui fica inalterada. Observe que esta saiu do branco e foi para o cinza, eu perdi uma bolinha no setor branco, mas essa foi do cinza para o branco, então aqui eu ganhei uma bolinha no setor branco. Então qual que é o saldo da história? Menos um mais um, zero. Então observe inclusive que aqui, eu fiquei com uma, duas, três bolinhas no setor branco. O que isso significa? Que se eu escolher uma bolinha no setor branco e outra no setor cinza, a quantidade de bolinhas no setor branco permanece a mesma? Tá bom, se ela permanece a mesma e eu tinha inicialmente três bolinhas no setor branco, eu sempre vou ter três bolinhas no setor branco e três é um número ímpar. Então nesse caso, sempre vai ser ímpar a quantidade de bolinhas no setor branco. Agora, se eu escolher duas bolinhas brancas, vamos escolher, sei lá, esta bolinha branca e esta bolinha no setor branco. Ela vai para o setor cinza e esta aqui também vai para o setor cinza. Agora então, eu inicialmente, novamente, eu tinha três bolinhas brancas, três bolinhas no setor branco, eu peguei uma e movi para o cinza. Então aqui eu perdi uma no setor branco. Então aqui vai ficar menos um o meu saldo. E aqui também, estava no setor branco, foi para o cinza, eu perdi uma. Então o que vai acontecer? Aqui vai ficar com três bolinhas, aqui fica com essas três e o setor branco aqui, que tinha três bolinhas, vai cair para quantas bolinhas? Uma bolinha só. Por quê? Eu perdi uma bolinha desse setor e uma dessa. O saldo aqui foi menos um, menos um, menos dois. Se eu selecionar quaisquer bolinhas que estão nos setores brancos, eu sempre vou perder duas bolinhas no setor branco. Só que como a quantidade de bolinhas inicial é três e três é o número ímpar, quando eu subtraio de um número ímpar um número par, no caso dois, o resultado vai ser sempre um número ímpar. Três menos dois é um. Como o resultado vai ser sempre um número ímpar, isso significa que o saldo de bolinhas brancas, quando eu seleciono duas bolinhas de setores brancos, vai ser sempre um número ímpar. Então, nesse caso, também ocorre o que o enunciado diz. E, finalmente, no caso cinza e cinza, vamos analisar aqui. Eu selecionei duas bolinhas no setor cinza. Vou jogar esta aqui para cá e esta para cá. Se no setor branco eu tinha perdido duas bolinhas, aqui eu vou ganhar. Por quê? Este setor branco tinha uma bolinha, vai receber uma do cinza. Então, aqui o meu saldo vai ser mais um. E aqui também. O setor cinza foi para o branco, então eu vou ganhar mais um. o meu saldo aqui vai ser um mais um, que é mais dois. Vai ficar aqui uma bolinha cinza, aqui vão ficar duas bolinhas nos setores brancos e esta aqui fica só aqui. Inicialmente, eu tinha três bolinhas no setor branco, aqui eu fui para cinco. Eu ganhei duas. Então, sempre que eu seleciono duas bolinhas em setores cinzas, elas obrigatoriamente vão para setores brancos. Logo, sempre quando eu realizo um movimento dessa forma, eu somo dois. E inicialmente eu tenho um número ímpar. Então, um número ímpar mais um número par vai ser sempre resultar em um número ímpar. Aqui no nosso exemplo, três mais dois, cinco. E aí, então, eu concluo que o número de bolinhas no setor branco, nesse caso, sempre vai ser ímpar também. Logo, nós provamos que nas três situações a quantidade de bolinhas no setor branco é sempre ímpar e isso finaliza este item.